Pessoal, esse vídeo é um compilado com as trollagens mais recentes que eu fiz com a minha família. Então já crava o dedo aqui no like, compartilha com seus amigos e assiste até o final que você não vai se arrepender. Se tiver alguma trollagem que você não viu nesse vídeo, é porque está no outro vídeo do último compilado ou então nas minhas redes sociais que estão aqui na descrição. Então bom vídeo e deixa seu like. Aí pai, tu calibrou os pneus antes disso aí não, né? Não, mas é na frente aí, ponto. Não, então, isso que eu ia falar com você, nessa via aqui, eu já passei por aqui, né? Aí tem o posto do Bira, que é lá na frente, uns 5km pra frente. Já parei lá. Aí lá ele vende um ar-premium pra botar no pneu. Vende ar-premium? É, um ar-premium, tu paga... Calma, cara, pô, nem falei, deixa eu falar. 300 reais, ele enche os 4 pneus com você. Calma aí, cara, calma aí. Botar no pneu é de graça, cara. Que de graça, vai botar um ar velho aí no pneu, pô? Um ar... Um ar... Cheio de... Cheio de pureza, pô. O carro é novo, pô, pai. Já fiz, pô. Toda vez que eu viajo eu boto 300 reais de ar lá no ar-premium. É, cara, até doido. É, mas às vezes até pode dirigir em parte, pô. Parece um maluco, cara. Pô, rapaz, é muquirana, cara. 300 reais pra botar o ar. Onde já se viu alguém pagar 300 reais pra botar ar no pneu? Tu tá ficando negacionista mesmo, hein, cara? Pô, que negacionista? Oi, tia Rosinha. Meu ano novo foi uma merda, tia Rosa. Pô, fiquei numa casa de um amigo que não tinha nada. Não tinha água, não tinha móvel. Ainda peguei 10 horas de trânsito na volta. Tu não vai acreditar. Até falei pro pessoal, ó, quando eu chegar em casa, eu vou tomar um banho de pau grosso, aquele negócio que o pessoal fala, né, que tira a... Que o quê? Que tu vai tomar um banho de pau grosso. Tomar banho de pau grosso, o pessoal fala. Não vai dar uma merda, né, cara? Pelo amor de Deus. O que o pessoal fala pra tirar uma olhada dessas coisas, pai? É isso que eu tô falando. Porra, rapaz, é banho de sal grosso. Que sal grosso? Sal grosso. Quem toma banho de sal grosso? Tomar banho de pau grosso, idiota. Pai, pera, caramba. Desculpa, tia Rosa. Meu pai, ele tem as superstições dele e não acredita na superstição dos outros. Tu sabe que ele é negacionista pra caralho. Negacionista, eu sou negacionista. Desculpa, tia Rosa. Encarando de cima abaixo as pessoas da minha casa. O que que foi? Foi o quê? Você tá me olhando? Eu? Eu? Tá me olhando, Matilde. O que que é? Não. Posso olhar, não? Vai. O que foi, Matilde? O que foi? O que foi? Você tá me olhando de cima abaixo o que tem, não? Desculpa. Pode olhar, não? Pode olhar, não? Desculpa. Pode olhar, sim, também. Pode olhar, não? Pode. Trocando de canal na hora do jogo Valeu, mundo Escreva-se Merda, cara Porra, cara Que coisa chata, cacete Porra, que merda é essa? Por isso que eu não bolo essas pernas sempre vir, cara Irritando meu pai na hora do jogo, parte 2 Vai, garoto Porra Porra Que merda é essa? Ô, Matheus Matheus, porra, ajuda aqui, cacete Porra 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 Porra, porra, que pariu? Porra, essa treinou a merda Caralho Porra Porra, pacote de fulham, velho da puta Porra, Matheus Oi, tia Rosinha Tô te vendo, tá me vendo aí? Tô, tô te vendo Deixa eu sentar aqui Tá tudo bem Tá tudo bem, tá tudo bem Ontem eu levei meu pai no médico Aí ele pediu uns exames Exames? O que que eu falei? Exames? Exames Exames, pediu uns exames Pediu uns exames Mas é aquilo, né? Meu pai Já chupou o pau da barraca há muito tempo Tá comendo só besteira, fazendo jeito O quê? Eu fiz o quê? Tô falando a verdade pra ela, pai Porra, tu não tá chupando o pau da barraca há um tempão? Chupando o pau da barraca, idiota Você não tá comendo só besteira? É isso que eu tô falando Exupando o pau da barraca Desculpa, tia Meu pai não aceita crítica Vendendo a conta do meu pai no Candy Crush Aí, Ricardo Aproveitar que meu pai tá jogando aqui E te mostrar aquela parada que eu te falei, ó Tô fazendo o quê, Matheus? Tô mostrando pro amigo meu Que ele é viciado nesse jogo Mas ele não consegue passar do nível 100 Aí eu falei Pô, meu pai é bom pra caramba nisso Fala um pouquinho pra ele da tua conta aí Como é que ela é Qual o nível? Eu tô no 1859 Aí, ó 1859 Eu já tô jogando mais de um ano, né? Mais de um ano? Já acumulei moeda besta Tem 4 mil moedas Aí, Ricardo 4 mil moedas Tem aqui, isso aqui, tudo aqui, ó Aí, tá vendo, Ricardo? É Mais de um ano jogando Mas ralou pra caramba Pra chegar até aí, né? Pô, é só contar Ver quantas vezes a gente tem que jogar Pra chegar no nível 1859 Aí, tá vendo, Ricardo? Então, cara Pra eu te vender essa conta Tem que ser pelo menos 100 reais Se não, eu acho que meu pai não vai querer, não Porque se não Essa conta Então, esse garoto Ele não consegue passar do nível 100 Aí, ele tá querendo comprar uma conta mais alta Aí, eu pensei em vender a tua Porque ele tá querendo pagar 100 reais Eu falei, cara Eu não quero vender conta nenhuma Por quê? Por quê? Você já me pergunta A conta é minha Você me pergunta por quê Eu não quero vender Mas é 100 reais que ele vai te dar Eu não quero saber, não, Matheus Eu não quero vender conta nenhuma Que maneira, cara Pô, parece maluco Matheus, por favor Me esquece, cara Me esquece Se eu peixinchar Tá bom, tá bom Ô, Ricardo Meu pai não vai querer vender a conta do Candy Crush, não Mas ele joga outros jogos também Se tu quiser, eu posso ver aqui qual que ele vende pra tu Mais barato Porra, Matheus Calma aí, pá Vai, pai Pai Oi Tem como tu gravar um negócio aqui pra mim Que eu vou postar no TikTok? Preciso que alguém grave? Não, Matheus Eu não vou ficar que nem um palhaço Filmando essa história Não é dança, não É um negócio novo Que eu tô fazendo no TikTok Eu tô cantando agora Você cantando? É, pô Rapidinho Só pra postar lá Não dá Porque tem que ter um movimento Eu vou cantar aqui Eu vou saber fazer o movimento, Matheus Rapidinho, rapidinho Pô, deixa Então, aí tu segura assim Aí tu fica pra frente e pra trás Pra frente e pra trás Tá bom, Matheus Vai logo essa porra Vou soltar a batida Pra você ficar pra frente e pra trás Pra frente e pra trás No ritmo Vai Pra frente e pra trás Isso Um, dois, três Soca, 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 soca Essa aqui eu fiz pro meu pai Porra, Matheus Para, 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 para Eu vou ficar segurando essa mãe Pra você ficar soca, soca, soca É o quê? Depois é match, match, match Essas merda de funk Ah, tu conheces essa música? Ah, vai se foder Vou fazer outra Vou fazer outra melhor Pera aí, rapidinho Rapidinho Vai, agora vai, agora vai No ritmo da batida Fica assim, ó Pô, vai logo, Matheus Pô, você tá todo saco cheio disso já Vai, mas Um, dois, três Emporre, 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 emporre Não, não, cara Não, cara, de novo não Pelo amor de Deus Não, não, não Não, não, não Se você grava isso aí, cara O TikTok deve ser uma merda Que isso, cara É uma merda Galera, eu pedi no Twitter Pra vocês ficarem me xingando Aqui no direct Pra eu mostrar pra minha mãe E falar que eu fui cancelado E aí eu vou pedir pra ela Me ajudar aqui A me retratar A pedir desculpa O pessoal mandou vários xingamentos aí Tem um monte de mensagem aqui Bem pesada Eu vou mostrar pra ela Mãe Aí, o pessoal me xingando pra caramba aqui Porra Adorava você Mas dessa vez Passou dos limites Ridículo Você é um bosta Sua mãe te achou no lixo Que porra é essa, caralho O que que tu fez? Foi culpa dele Dele quem? Me ajuda a pedir desculpa aqui, pessoal Eu? Eu não sei nem o que que você fez Qual foi a merda que você aprontou Pro pessoal ter essa reação O que que você fez? Mas o pessoal gosta de você Se tu não me ajudar Vai ficar mais fácil Me ajuda? Vou falar o que, porra? Tá gravando aí Caralho, sei nem o que que eu vou falar Gente, eu sou a mãe do Matheus Eu vim aqui pedir desculpas Porque ele é um idiota Eu não sei nem o que que ele falou Porque esse puto não quer me falar Mas pra vocês me desculparem Me desculparem não, né? Me desculparem a ele Eu tenho que desculpa ela, gente Porque ela que me criou assim E eu falei tudo assim por causa dela Foi ela que me culparam a gente tudo Aí, amor Acabei de ver aqui Lançou 007 no cinema Sei que tu não gosta muito desse tipo de filme Mas queria saber se tu vejaria comigo Aqui no cinema perto de casa Qualquer coisa até Vejaria comigo? Não, com a Giovanna, pô Tô chamando ela, não é contigo não Não, mas vejaria comigo? Não, com a Giovanna, pai Como é que eu vou contigo? Acho que pode ir outro dia Não, rapaz, eu me perguntando o seguinte É... Se tá certo, é vejaria comigo? Não, com a Giovanna, pai Tô marcando com ela Tu quer ir também? Como é que eu falo com ela pra tu ir também? Ele iria comigo? Não vou... Aí, amor, tá vendo? Mas pode que eu vá com ele de qualquer jeito Não quero ir na...